A liberdade, o amor, a paz são ingredientes que cada criatura vem buscar, vem desenvolver. Liberdade de ser, liberdade para conquistar o que de fato importa para cada criatura. Nós sempre reverenciamos aqueles que se libertaram das amarras que vos prendiam e conquistaram em primeiro lugar a si mesmo e depois ensinaram outros a conquistarem-se. A bandeira cigana tem para mim essa representação, a liberdade, a consciência de si e toda oportunidade que Cristo Jesus nos dá para libertarmos a nossa alma de tudo aquilo que atrasa o nosso ser. Conhecer-se para assim poder se manifestar devidamente. Todo aquele que se conhece trabalha o que precisa ser modificado e liberta-se de uma forma que conquista aquilo que veio fazer, mas acima de tudo compreende-se e liberta-se de tudo que fazia sofrer. Libertar-se é sempre a proposta do Cristo para cada criatura. Sair dos aprisionamentos mentais, emocionais, físicos, tanto é que o espírito, quando liberta-se, quando conquista a si mesmo, não precisa mais reencarnar, reencarna todo aquele que ainda não tem a consciência e esse conceito de libertação. O ser de luz que reencarna, ele busca ajudar todos os outros que ainda não conquistaram essa libertação. A tarde de hoje nos convida a libertar as nossas almas daquilo que nos faz mal, daquilo que nos limita, daquilo que nos aprisiona, daquilo que ainda não sabemos modificar, O trabalho da caridade proposto pelo Cristo e Maria Santíssima traz sempre mensagens, palavras, atitudes, magias, trabalhos para realizar em casa com esse intuito da libertação das mentes para o progresso da humanidade. Buscar a si mesmo é trabalhar aquilo que já sabemos, buscar aquilo que desconhecemos e compreender aquilo que aqui viemos fazer. Ao homem é dado todas as possibilidades, todas as oportunidades. Em cada reencarnação, o espírito conquista esse modo de libertação, com a asa do saber, mas também com a asa do sentir. Quando nós compreendemos, sabemos e sentimos com o nosso espírito direcionado ao amor de Jesus, nós vamos caminhando em passos mais assertivos na busca dessa evolução a qual todos estamos fadados. Embora uns consigam chegar mais rápido, outros em passos mais lentos, a evolução é o destino de cada criatura. Então, para que evoluir sofrendo? Podemos evoluir compreendendo e assim melhorando a cada dia. busquem sempre a origem das coisas, a sabedoria de Jesus, o amor de Jesus, para que o caminho se torne mais belo, menos sofrido, mais calmo. As ações do hoje liberta a alma dos reaprisionamentos passados e planta sementes para um futuro melhor. E assim que nós vamos chegando aos pés de Jesus com mais clareza de mente e mais nobreza de sentimentos. Não existe mal que dure para sempre, mas tampouco existe solamente o bem. Cada um de nós precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir, o que me faz bem, o que ainda não é tão bem e qual energia que quero alimentar. Muitos nos procuram, mas alguns ainda não compreendem. Chegam sempre ali dentro, fazem as mesmas indagações, as mesmas perguntas, as mesmas lamentações. Sequer procuram fazer as sugestões ou quando fazem, não as compreendem. Buscar o reino de Deus em cada coração é a proposta que todos a cá viemos ajudar a realizar. Por que digo ajudar? Porque essa é tarefa particular de cada um. Resgatar as almas, auxiliar a todos, mas a cada um segundo suas escolhas. Escolham o melhor para libertar dos aprisionamentos das escolhas equivocadas. E compreendam, nós só podemos mudar a nós mesmos. Cada um dá na medida que sente, na medida que sabe. E os outros estão, cada um, na sua fase evolutiva. Busquem o reino de Deus que já existe em cada um de vós, mas que precisa, de fato, ser colocado na prática das boas escolhas, das boas vibrações, dos bons entendimentos, das boas práticas. Viver Jesus é a melhor escolha para cada caminho. Que nosso Senhor bendiga a todos e que Nossa Senhora esteja sempre com cada um de vós. Muitas grácias. Aplausos Aplausos